Música Chegou sexta-feira, hoje tem baile no Elipa A noite o bicho pega e as novinhas se agitam Chegou sexta-feira, hoje tem baile no Elipa A noite o bicho pega e as novinhas se agitam Na estrada das lágrimas, pode colar Logo atrás do postinho, fica o império e o bar Subindo mais um pouco, vai chegar no Copa Rio Ali tá o Elipa Laujo, qualquer coisa nem me viu Paredão tá armado, na rua Adriano e social Vai até de manhã, vagabundo passa mal Pagode no madrugado lá do bar do Chico Pagode no madrugado lá do bar do Chico Bebe e aproveita até o cu fazer bico Bebe e aproveita até o cu fazer bico Salve família! Essa é uma homenagem a comunidade que sou nascido e criado Com muito orgulho, assim como tantos outros Heliópolis, mais conhecido como Elipa Lugar que já foi visto com muito medo Mas hoje é lugar de diversão pra jovens de todos os cantos Cidades vizinhas como São Caetano, Santo André, São Bernardo, Diadema São Paulo capital e grande São Paulo Zona Leste, Norte, Oeste e Sul É isso aí galera, vamos curtir e respeitar todo mundo E lembrar que tudo em excesso faz mal Saber entrar e sair Deus abençoe a todos Você é o futuro do mundo Mas pra isso você precisa estar firme e de pé Firme e de pé, valeu! Chegou sexta-feira, hoje tem baile no Elipa A noite o bicho pega e as novinhas se agitam Chegou sexta-feira, hoje tem baile no Elipa A noite o bicho pega e as novinhas se agitam Pagode no madruga do lado do bairro do Chico Pagode no madruga do lado do bairro do Chico Bebe e aproveita até o cu fazer bico Bebe e aproveita até o cu fazer bico Chegou sexta-feira, hoje tem baile no Elipa A noite o bicho pega e as novinhas se agitam Chegou sexta-feira, hoje tem baile no Elipa A noite o bicho pega e as novinhas se agitam DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Qualquer coisa nem me viu Paredão tá armado na rua Adriano e social Sai até de manhã, vagabundo passa mal